Eu gostaria de convidar todos, em nome da Comissão Organizadora do Sintec, para o sétimo simpósio de profissionais da Unicamp, que vai acontecer no Centro de Convenções no período de 8 a 11 de setembro, com uma programação bastante variada, um evento científico, com apresentação de trabalhos, mesas redondas com convidados externos, que trarão seus olhares sobre o tema Excelência na Gestão, o tema que a Comissão entendeu como bastante pertinente nesse momento que a gente vive na Universidade, no Estado e no País, para valorizar o nosso papel de servidor público. A programação está composta por três mesas redondas, uma mesa de abertura no dia 9, no período da tarde, no dia 10 a gente vai ter três mesas redondas, como eu disse, com convidados externos, no dia 11 a gente tem as apresentações orais, pôster em um minuto, e o encerramento do evento também, com o fechamento com o convidado externo. A gente vai ter novamente, como na edição anterior, os chefes na Unicamp, no dia 8, que vai ser um domingo de integração com programação cultural também para as famílias, e para a integração e acolhimento do público da Unicamp para a participação nesse evento. E teremos outras atividades de envolvimento, inclusive de servidores que já se desligaram da Universidade e que serão chamados a mostrar suas contribuições ao longo de todo esse tempo na Unicamp. Nessa edição a gente está passando por um momento de renovação na Universidade, muitos membros de comissão organizadora anterior já estão se desligando, entrando numa nova fase de sua vida, e a gente está aproveitando para trazer novos olhares, novos servidores, para integrar esse grupo e trazer talvez um novo olhar, uma nova perspectiva para a organização e realização desse evento. Acompanhe a gente, acompanhe as divulgações, a gente sempre vai soltar novas informações, tanto no site como por essas mídias também, a gente quer todo mundo junto aqui no começo de setembro.